Música Prefeito, trabalho iniciado dia 20 de fevereiro, mais de 90 dias. Como que foi esses primeiros 90 dias? Bom dia. Bom dia. Você já deve ter visto, eu vou até iniciar aqui, que em 90 dias, a vida é um eterno aprendizado. Em 90 dias, a dificuldade maior é que todo mundo já sabe que o Cardes, a pessoa do Cardes, não é político. Talvez seja o grande enfrentamento que eu tenho. Eu estou agindo como uma pessoa que assumiu o posto nas condições que todo mundo sabe, não precisa ficar aqui repetitivo. Eu assumi essa condição e assumi com bastante responsabilidade. Como eu não sou político, algumas atitudes impopulares a gente vem tomando. Mas eu não posso, de forma alguma, olhar essa questão. Por quê? Eu tenho que agir com responsabilidade, como quem assumiu aquela cadeira, e ao mesmo tempo agir conforme o que a gente acredita. Por exemplo, a gente vem tomando algumas atitudes, algumas decisões com relação a corte. É pura necessidade de se fazer isso no momento. Por conta da crise, de tudo o que a gente sabe, e tentar equilibrar as receitas do município. É o que nós pensamos. É o que nós pensamos não com relação a Juara. É o que nós pensamos com relação a União. Lá em Brasília, por exemplo, de repente um presidente deveria tomar atitudes desse tipo, de corte de ministérios, para que quem sabe as coisas andassem melhor. É um aceito de todo mundo. Bom, a gente fez, nós fizemos desde o início, vem fazendo, vem tentando, de forma alguma nada pessoal. Isso é muito angustiante para quem está sentado lá, mas precisam ser tomadas atitudes. Eu acredito que vem se tomando, é lento no público, demora-se para se ter resultados, mas nós queremos que Juara colhe esses resultados. Independente de quem quer que esteja sentado naquela cadeira, que futuramente ele venha colher resultados e melhore a qualidade de vida do cidadão. Consequentemente, nós que moramos aqui. E o senhor que não era político, como tem sido assimilar a essa função? Tem dado certo? Não tem? Como tem sido no dia a dia? Com dificuldade, mas eu estou muito, estou muito consciente daquilo que eu estou fazendo. Estou muito consciente. Agora, você vai pedir para mim, ô Carlos, você vai acertar todas? Lógico que não, né? Eu sou humano e vai, vai se cometer erros, agora sempre com o intuito de acertar e de melhorar. Quando a gente fala em, não é essa. Por exemplo, agora, já podemos adiantar a questão de enxugamento de máquina. De enxugamento de secretarias. Foi-se tomada atitude, depois de ser pensado, não se ter problema legal. Você tem que sempre olhar a parte da legalidade. Optou-se por encolher-se. Encolheu três secretarias e mais algumas questões de comissionados, outras despesas que vão ser cortadas. Já podemos até adiantar a tua pergunta. Resolve o problema? Lógico que não. Lógico que não. Mas é sempre um pagativo. Tem que ser dado o passo. Você precisa dar o primeiro passo. E nós acreditamos que precisa. Ela é uma empresa, uma empresa, entre aspas, a prefeitura. Ela não pode gastar mais do que ela arrecada. Nós vamos acumulando um prejuízo ao longo do tempo e na frente nós vamos estar fadados a um fracasso. Voltando à parte que eu não sou político, o que você faz quando você entra numa situação que você tem que buscar o entendimento dia a dia? Eu estou aprendendo dia a dia. São 90 dias lá e foi talvez o maior aprendizado, talvez não, o maior aprendizado da minha vida. E aí você vai se aconselhando. Vai buscando informação de pessoas que já são gestores por longa data, outros que já passaram. E até esse dia, por um acaso, conversando com um prefeito daqui do Mato Grosso, em Cuiabá, pessoa extremamente ponderada e foi me colocando esse tipo de coisa. Também tive que fazer um enxugamento lá no município de 19 mil habitantes, se eu não me engano. Ele chegou a me falar que está com três secretarias. Falei, mas que milagre é esse? Foi a necessidade. Ele falou para mim a mesma coisa. Quando eu assumi o ano passado, foi necessidade. Eu me deparei com uma situação, Carlos, que você deve estar se deparando também na tua cidade. De muita dificuldade. E aí atitudes foram tomadas. Mesmo gerando um desconforto. Quem é que gosta? De estar morando num local. Há 28 anos. Participar de atividades sociais que nem a gente participa. E todo mundo, você que está me vendo, sabe disso. Do que eu estou falando. Não porque participa, é porque acredita. Toda atividade social. Que todos os segmentos da sociedade, uma sociedade organizada. Eu volto a repetir sempre, com igrejas, com clubes de serviço, com comunicação, com... Enfim, toda essa sociedade organizada gera paz no município. Gera uma maneira confortável, uma maneira... Um lugar bom de você viver, onde você pode criar os seus filhos com tranquilidade. Então, isso é que a gente... Isso que nós acreditamos. Organização da sociedade. Mas, para passar para essa organização, o bem público precisa estar com contas saneadas. Para poder ter um investimento e melhorar as coisas. Atitudes têm que ser tomadas. E como que está sendo feito para que a máquina possa ser andada e também a infraestrutura da cidade? Veja bem. Esse problema, ele vem ao longo dos tempos. Nós temos que deixar sempre bem claro que a coisa não acontece em 30 dias. Nem a solução e muito menos o problema. O problema, ele vem se acumulando ao longo dos anos. Quer seja uma infraestrutura de saúde, quer seja uma infraestrutura de buraco em rua, quer seja uma infraestrutura de iluminação pública. Enfim, eles vão se acumulando por conta de dificuldade de um gestor que está lá, não conseguiu ao longo do tempo fazer. Todo mundo que entra lá, eu tenho certeza, dá a sua parcela de colaboração e tenta da melhor maneira possível resolver. Mas não dá conta. Ele não dando conta esse ano, se acumula os problemas para o ano que vem. Está certo? E é o que vem acontecendo. E nós nos deparamos, assim como todos nos departamos, nos deparamos com uma grande quantidade de problema. Problema de saúde, claro, é notório. Foi-se focado, o que se faria? Ah, falta de remédio na época. Foi corrigido. Não estou dizendo, entenda bem. Ah, todos os problemas estão resolvidos de forma alguma. Eles vão continuar. Você vai amenizando e tentando sempre chegar no teu objetivo, que é terminar com eles. Foi focado no medicamento. E eu quero acreditar que as coisas melhorarem. Se nós formos lá no hospital, claro que o hospital está faltando uma tinta, o hospital está faltando uma melhoria de infraestrutura. Agora, tem-se buscado incessantemente o melhor atendimento para as pessoas. E isso não dá para negar. Tem-se buscado. Infraestrutura de ruas. Esse, talvez, a grande polêmica de todas. Buraco. Joana está com uma malha viária aí com as ruas. Você que mora e anda, é irritante. Você passar, bater teu carro, o que quer ser de um buraco, é ruim, eu sei que causa. Eu mesmo vou citar como exemplo. A gente sai ali da missa, no domingo à noite, que é um hábito, é claro que é uma crença da gente. Eu saio da missa e vou tomar um lanche. E começo a andar. A gente anda muito na cidade. Você entristece. Daquilo é angustia. Tem que arrumar. Porém, como que você arruma? Passa por uma licitação, passa por uma empresa. Não é como um bem particular. Você chega no teu bem particular, vai lá e define. Faz isso, faz aquilo e termina por aí. Não. Tudo é burocrático. Isso é um pouco angustiante. E dentro daquela primeira pergunta que você me fez, o que que... Isso é um pouco angustiante. Mas tenha certeza. Vamos fazendo. Aí eu pergunto um dos maiores embrólios aí. Avenida Ayrton Senna e Avenida Rio Alintos. Deteriorou. Está ali. Não precisa falar mais nada sobre isso. É só passar como a gente passa todo dia ali e ver. Tudo aquilo aconteceu agora, definitivamente. Foi aberta a licitação. Uma empresa ganhou. Vem para o sertaneiro. Essa empresa, inclusive, agora, hoje... Até hoje, um representante legal dela. Engenheiro já está alugando casa para ficar aí. E vai, deverá acontecer. Eu não vou precisar o prazo aqui, porque... É o que eu sempre falo. Depende dos outros. Mas vai resolver o problema da Avenida Rio Alintos e da Avenida Ayrton Senna. Vai resolver o problema. Se vai demorar 30 dias para iniciar, é mais um pouquinho de tempo de paciência angustiante que nós vamos ter. Mas vai ficar definitivamente resolvido esse problema. Certo? Deve dar começar lá da Crivale, inicialmente, até aqui em cima, no semáforo. E depois fazer a Ayrton Senna. A empresa tem que mobilizar uma usina. Quando eu falo usina, é uma micro usina. Para processar o asfalto quente, que vai ser feito com asfalto quente. Processar para fazer a cobertura de dar uma aliviária. Isso requer um tempo. Já está mobilizando isso. O engenheiro já garantiu para nós hoje. Está mobilizando. Deverá. Vai usar o mesmo pátio que a antiga usina usava. Lá está retirando, está terminando. Eles estão acordando entre eles a possibilidade de ficar o barracão, ficar aquela rampa, enfim. Entre eles, estão fazendo esse acordo que eu acho que vai ser bom para todo mundo. E é o que nós queremos. Vai trazer a usina, instala ela. Isso depende de questão elétrica, depende do burocrático também, enfim. Vai ser, quero acreditar que em breve, mês que vem, eles têm que fazer o tapa-buraco. Organizar a base para depois passar aquela água. Aquela capa quente, certo? Não é bem meu ramo, mas eu tenho ouvido falar tanto disso que quando eu entrei. Que até estou começando a decorar o que é CBOQ, o que é CAP. Está bom, você é obrigado a ir aprendendo. Mas, transmite uma segurança. A empresa é idônea. A mesma empresa que fez ali a 220. Sinop, empresa extremamente idônea. Um povo competente e profissional no que faz. E vai ser resolvido. De uma certa forma, essa mesma empresa é o que dará o trabalho de Joara para nós. Como está essa questão também já definida hoje pela manhã. Definido. E foi bom você ter tocado nesse assunto. Porque nesse eu já vou emendar outro. Existem dificuldades que acontecem que não é vontade de quem está sentado lá. Muito menos da empresa ou das pessoas que moram no município. Existem dificuldades. A vida da gente é assim. Você se programa, faz um projeto de vida. Lá na frente se depara com um problema que faz você recuar no seu projeto. Ou desviar para poder caminhar. O que eu quero dizer com isso? Transtornos que são causados. A empresa era para ter começado da Paranorte. Acabei de estar com o dono da empresa agora. Andando inclusive na cidade. Como ele também é de uma empreiteira. Tem muito conhecimento da área. Falei, volta aqui. Buracos, olha a situação de Joara. Ele não tem nada a ver com a que vai fazer. O recapeamento das avenidas. Mas é uma pessoa que tem conhecimento. E a gente tem que adquirir conhecimento. E tem que ter humildade bastante. Para assimilar isso. Ele veio conversando. Inclusive no meio de comunicação. Estavam lá agora. Com o representante. Conversaram com ele. Falou, olha já está no gostei. Ele falou, Carlos. Estava tudo pronto. Eu estou com o maquinário pronto. Em sorriso. Hoje veio uma reta escavadeira. Veio um caminhão. E eu acredito que um rolo compactador. Que vai se deslocar lá para a ponte. Ali no Macir. Onde vai dar início a obra. Vai pegar da serrinha para lá. Que tem cascalho. E vem até a ponte ali. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E vai dar continuidade. Isso aí é fato. Eu falei, pô. Mas se eu gostei, todo mundo fica naquela ansiedade. De dar o início. Eu falei, mas eu não comecei a semana passada. Por óleo diesel. Por falta de diesel. E todo mundo assiste televisão. E você tem que concordar com o cara. Ele tem uma estrutura. Assim como transtornos são causados. Numa cidade por falta de diesel. Por falta de gás. É fato. É fato. É só nós andarmos. Hoje, ontem mesmo, eu fui procurar gás. No lugar que eu compro. Sempre não tinha. Ontem. Hoje ele me ligou agora cedo. Falou, ah Carlos, acabou de chegar um caminhão aqui. Então nós. Nós não somos diferentes do Brasil. A gente passa. E isso que eu falo para você. Que angustiante, às vezes, demora para acontecer. De repente traz transtorno para o órgão público. De repente não. Traz transtorno para o particular. E o órgão público não é diferente. Traz transtorno para uma escola. Traz transtorno para uma creche. Que eu já ouvi muito isso. E que a gente pede compreensão. Mas todas as pessoas sabem. Que se tenta. Mas ao mesmo tempo se espalha em problemas. Falta de gás. Olha, enfim. Isso tudo a gente sabe que causou. E isso foi o que acabou causando o atraso. Mas está chegando o material. Amanhã o dono da empresa vai estar indo para Paranorte. Inclusive com duas pessoas que conhecem muito essa estrada. Fica bem claro que toda e qualquer pessoa que queira ajudar com ideias. Vem. São os repetitivos. A porta está aberta. Para a participação de todo mundo. Vieram duas pessoas lá. Moradores de Joara. Mas que tem propriedade lá. E que andam o transito nessa estrada já há muitos anos. E disseram o seguinte. Nós queremos colaborar. Lá na frente tem uma curva. Que alaga. Hoje. Se eu não me com o dono da empresa. Corta essa curva. A gente serve. O proprietário dele. Acha a coisa mais interessante. Esse tipo de coisa é bom. Gratifica a gente. Sabe. Ó. Nós vamos lá junto. Se você cortar aquela curva. Economiza mil metros de estrada. Nós vamos te mostrar lá. Eu falei. É. Mas a empresa. A empresa. Ela está contratada para levantar a estrada. Que existe. Não. Mas a gente abre. Tem lá. Juquira. Tem. Nós vamos abrir aquilo lá. Deixar pronto. Que coisa boa. Vai evitar alagamentos que podem acontecer. Que já aconteceram. Enfim. Amanhã. O proprietário da empresa vai. Com esses moradores. Vai uma pessoa. Se eu não conseguir. Por um compromisso que eu tenho em Sinop. Talvez eu tenha que fazer Sinop. Se eu não. Se eu conseguir. Eu vou pessoalmente. Vou junto. Quero acompanhar todo o trecho da estrada. E ver as possibilidades de mudança. De melhora. Sempre prezando pela legalidade. É o que nós queremos. Sempre pedindo para que as pessoas venham junto. Fiscalizem junto. Você morador. Câmara de vereadores. Que tem aí sua função. Tem cumprido sua função. Vem. Participe com a gente. E se eu não puder ir junto. Alguém da prefeitura vai acompanhar. Enfim. Mais uma obra que deverá se iniciar. Em breve. Eu acredito que a semana que vem. Já dá. Já dá início nisso. Certo? Atitudes foram tomadas. De condição de gastos. Mas o trabalho está sendo feito. Mas. O senhor não está livre de críticas. Algumas são pessoais. Todas são politiqueiras. Qual que é a visão do senhor? À frente do executivo. Não podia ser diferente. Eu encaro isso. Mesmo não sendo político. O político e profissão tem uma habilidade maior para lidar com essas coisas. A gente que está preocupado só ali em trabalhar. De repente você se depara com uma situação que te chateia um pouco. Mas você já passa por cima. Eu sei que eu estou prefeito Tijoara. Estou. Significa o que? Que é passageiro. Eu sou morador daqui. Eu criei meus filhos aqui. Eu gosto dessa cidade aqui. E hoje eu estou. Então, claro que tem que ter divergência. Não seja diferente. Eu também não vou ser bobo ao ponto de falar unanimidade. Isso não existe. Vou receber crítica. Agora pode ter certeza. Vou errar. Mas sempre com a intenção de acertar. Detectar os problemas. Existe a questão econômica. Por exemplo, quando nós assumimos também, tinha uma polêmica muito grande do lixo. Lixo. Todo mundo sabe. Vocês meio de comunicação acompanharam. A dificuldade. Toda aquela transição de empresa que saiu. Que resgatou-se esse serviço para a prefeitura. Era um período chuvoso. Só tinha um caminhão. Você morador sabe disso. Que estava passando. Quanta dificuldade. Quanta crítica. Estava passando o caminhão uma vez só por semana em cada bairro. A gente viveu isso. Nós vivemos isso como morador. Não como gestor. Lá como morador vindo. Angustiante. Se tentou e eu quero acreditar. E falo olhando no teu olho. As coisas melhoraram. Acredito que melhoraram. Eu posso afirmar isso. E aí também. Com um custo menor. Nós trouxemos isso para dentro da prefeitura. Então, alguns acertos, erros aconteceram. Aconteceram? Aconteceram não. Não tem nem dúvida. Eu sei hipócrita aqui. Falar. Você vai acertar tudo de forma alguma. Nós. Aí se priorizou. O resgate do remédio lá para dentro do hospital. Não tem. E aqui, quando eu falo em remédio, eu quero deixar também frisar que é prioridade. E que tem que... Quando é que você, que está me assistindo, fica mais frágil? É quando você está doente. O ser humano, quando tem uma gripe. Você com gripe, você já não... Com perdão na palavra, você não presta mais para nada. Você está gripado, já quer ficar deitado. É próprio do ser humano. Quando você está com saúde, beleza. Você encara qualquer tipo de problema. Então, seria... Seria hipocrisia falar que não. É a saúde. Nós temos que priorizar. E tem sido priorizado. Vocês podem ter certeza. Lutado. Aí tem dificuldade? Tem. Por falta de repasse do Estado. Atraso no repasse do Estado. Que tem acontecido com frequência. Até nos anos anteriores. Que eu tenho perguntado para as pessoas que por lá passaram. E isso acaba dificultando, gerando transtorno. Mas tem se buscado enquanto nós estivermos ali. Que hoje eu estou como prefeito inteirinho. Enquanto nós estivermos ali, saúde tem sido prioritário. E eu quero prioridade número 1. Prioridade número 1. Porque eu volto a repetir, é quando o cidadão está mais frágil. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Se não está a contento ainda, vamos transferir isso. Vamos transportar isso para o Brasil. A gente assiste o noticiário à noite. Como se encontra a saúde Brasil hoje. Não é o que a gente mais vê de problema hoje. É atendimento hospital. É falta de UTI. É gente no corredor. A nível de Brasil. A nossa realidade não é diferente. Agora, nós não podemos nunca nos acomodarmos com isso. E a prefeitura não vai se acomodar. Saúde é prioridade número 1. Diante, claro, reclamações. É impossível. Eu estou acabando de falar o Brasil inteiro. É só a gente assistir e ver. Agora, acreditem. Nós temos isso. E acredito que foi resgatado, pelo menos em questão de funcionabilidade do hospital. Foi se resgatado. Em questão de medicamento. Cirurgias foram resgatados. E isso... Há um outro fato interessante. Eu acho que é importante para a Joara. Nós tínhamos um prédio. Feito em gestões passadas. Parabéns aqui a quem fez. Da UPA. O prédio ficou estagnado. Ficou parado. Por conta de uma lei que não deixava... Você que está me assistindo, entenda bem isso. A UPA estava parada lá. Porque ela não podia ser usada para a saúde. Para o sistema de saúde. A lei falava que ela podia ser usada só com UPA. Era um gasto muito grande para o município. E por conta disso, ela vem parada já de longa data. Eu estou há 90 dias, gente. Estou há 90 dias. E tem que começar a entender isso tudo. Estou tentando, estou me esforçando para isso. Agora, o presidente da república assinou um decreto que as UPAs podem ser usadas para o sistema de saúde. Para o sistema de saúde, certo? Acontecendo isso, são passos gradativos. Ah, então vamos se mudar determinado setor da saúde lá para dentro. Está se pensando exatamente nisso. Agora, volto a repetir. Vai ser tomada atitude. Isso deverá acontecer. Agora, vamos falar em tempo? Vai mudar amanhã? Como é que você muda? Quando você muda de uma casa e entra em outra, o que acontece? Problema elétrico. Você tem que acomodar. Você retira uma situação daqui e coloca lá. Tem que ter acomodações para as pessoas que vão frequentar. Tem que ter acomodação para o médico que está atendendo. Tem que ter computador. Precisa ser um ambiente limpo, agradável, para as pessoas se sentirem bem. Isso tudo demanda de tempo. Exige uma limpeza, exige adequações para que se transfira aquilo que se acha necessário da saúde para a UPA. Que, veja bem, vai ser feito. Vai ser feito. E, posteriormente, outras mudanças virão, tentando se ocupar aquele prédio da UPA, para que também, com essas mudanças, a Prefeitura tenha economia. Em questão de aluguel de prédios, que hoje se faz necessário para a estrutura pública, que deverá ser transferido para o prédio próprio da UPA e vamos economizar com aluguel também, que é um dos maiores objetivos hoje. Se buscar, a qualquer custo, economia para se equilibrar as contas, que depois que o jogo chegar a 0x0, tiver empate, contas, despesas e receita, aí se possa ir crescendo. É assim que acontece, gente. É assim que acontece com a gente. Quando você tem um problema em casa, quando você tem um problema econômico na sua casa, olha, as coisas apertaram aqui em casa, o trem piorou. O que normalmente a gente faz, como família? Gente, desliga a lâmpada, diminui, põe o chuveiro no frio, economiza, vão me encolher. Economizando, equilibrando as contas, tudo pago, sobrou um dinheirinho, a gente pode desfrutar de alguma regalia, de alguma viagem, desde que eu tenha a condição financeira para isso. Então, esse é o objetivo principal. Eu não vou ser inconsequente se está tomando atitudes, enxugamento de secretaria, infelizmente com demissão de pessoas. Isso não é agradável para ninguém, muito menos para mim. Eu vou repetir, eu estou como prefeito, eu não sou prefeito. Vitalício para a vida inteira. Eu sei que isso é passageiro. Tenho consciência. Uma das coisas que a vida ensina a gente é que você não fica só de cabelo branco e... Não é só ficar de cabelo branco e feio ao longo do tempo, né? Mas você tem uma coisa boa que é adquirir experiência. Ainda bem ter um trem compensando, porque senão eu particularmente estava lascado. Você cabelo branco e ficar feio, você adquire experiência. E essa experiência me diz o seguinte. Menos vaidade, não tenha vaidade. E eu tenho tanta consciência disso que eu posso falar olhando no olho de qualquer um. De qualquer um. Não tenho vaidade alguma. Isso a gente é meio emotivo, né? Mas eu não tenho vaidade. Eu sei que isso vai passar. E nós, tudo o que nós queremos. Nós. E hoje eu falo, não só por mim, para a grande maioria do funcionário público que está lá dentro também. Que muitas vezes, muitas vezes é criticado porque o funcionário público não é bem assim. Tem pessoas comprometidas, tem pessoas comprometidas que também abraçam. Ontem, eu tive um exemplo. Interessante ontem. Me chamou muita atenção. Saindo de tarde da prefeitura, encontrei um servidor que estava emocionado, chorando. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Você está com algum problema de saúde, algum problema de família? Ele falou assim, não, eu estou muito preocupado na sessão que eu dou, Carlos. Olha, ali é preocupante, a gente pode perder prazo. Eu falei, puxa vida, agora você ganhou meu crédito. Mais do que você já tinha. Você já tinha o meu respeito como servidor público. Isso não é demagogia. O que eu estou falando é verdade. Agora você ganhou meu crédito. Porque preocupação é sinônimo de responsabilidade. Eu fico muito, muito assim, ressabiado quando a pessoa não liga pra nada. Ah, não, deixa. Não, não. E isso nós não vamos fazer nunca. Tem a preocupação com o buraco, tem a preocupação com o lixo, tem a preocupação com a saúde, tem a preocupação com a iluminação pública, tem a preocupação... Estrada do Reolão, por exemplo, hoje lá. Recebi um telefonema. A gente sabe, pra você que mora lá, que é morador ali da estrada, nós sabemos que a estrada está ruim. Estrada Tapayuna, a patrulagem parou lá no Tatu, precisamos dar continuidade e arrumar. Lá pra Tapayuna, fora, aqui em volta, em volta, nos entornos da cidade, tem tudo isso, a gente tem consciência. Nada disso se resolve a toque de caixa. Tem a questão financeira envolvida. Agora, nós não vamos ser inconsequentes de forma alguma. Tchau, tchau, tchau.